Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. No passo a passo de hoje eu venho trazer para vocês o passo a passo desse porta-treco de garrafa pet com crochê. Espero que vocês gostem de mais esta aulinha, aí vocês podem organizar as coisas de vocês, chuchinha de cabelo, bijuterias, usar no quarto das crianças, da forma que vocês quiserem usar aí na casa de vocês. Eu fiz eles e achei muito lindo, vim trazer eles aqui para vocês. E também vou mostrar para vocês várias formas que a gente pode usar de aplicação nestes potinhos. Eu já usei aí essas flores que tem aí no canal, vou deixar para vocês o link. E vou ensinar, mostrar para vocês outras formas que a gente pode usar para decorar e fica também muito lindo. Espero que vocês gostem. Se você já gostou desta aulinha, comentem aí, curtam os vídeos, deixem aí o joinha de vocês que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando das minhas aulinhas. E para que eu possa trazer mais aulinhas para vocês e vocês sejam notificados quando eu postar um novo vídeo. E agora vamos para a nossa lista de materiais e o nosso passo a passo. Os materiais que nós vamos usar para fazer o nosso porta-treco são esses. Vou usar o ferro de solda para fazer os furinhos aí na garrafa. Se vocês não tiver, pode usar um prego. Se quem anda no fogão aí, um prego com um alicate para fazer os furinhos. Vou usar uma agulha de costura. Agulha de crochê. A tesoura. O isqueiro. A linha. Aqui eu vou usar o rosa florence. E a garrafa de refrigerante de 12 litros. Se você estiver a maior também, também vai ficar legal. Dá certo também. E a florzinha que eu vou usar para aplicar. Eu estou aqui com a minha pronta. Tem o vídeo dela aí no canal. Vou deixar o link dela. Para você estar aí fazendo. E vou tirar aqui os meus materiais e volto para nós começar. Pronto, já vim aqui. Trouxe minha garrafa já cortada. Já fiz aqui os furinhos. A volta toda. E fiz esses furinhos aqui onde nós vamos aplicar a nossa flor. Outra coisa que a gente for usar para aplicar aqui. Esses furinhos aqui é para nós costurar. Já cortei aqui. Vou medir aqui para vocês verem. O tamanho que ficou o meu. O meu ficou aqui com 12 centímetros. Cortei com 12 centímetros. Vocês podem cortar aí. Da medida que vocês quiserem o porta-treco de vocês. O meu cortei com 12. Ficou bem legal. Aí vim aqui com a minha linha rosa florence. Vou entrar aqui. Qualquer furinho desse aqui. Vou prender essa linha aqui. E agora eu vou vir aqui. Vou fazer... Um... Dois... Três... Quatro pontos baixos aqui dentro. Agora a gente vai passar para o outro espacinho. Sem correntinha. Sem correntinha, sem nada. Vamos fazer aqui dentro mais quatro pontos baixos. Fiz dois... Fiz dois... Fiz três... E fiz quatro. Agora vamos para o próximo. E vamos fazer assim a volta toda. Fazendo quatro pontos baixos. Sem nenhuma correntinha. Sem nenhuma correntinha de separação. Dentro de cada buraquinho. Cada furinho desse. Nós vamos fazer quatro pontos baixos. Vamos fazendo assim a volta toda. Eu vou fazer os meus. E volto com vocês. Voltei aqui já. Terminei aqui. Já preenchi todos os buraquinhos. Fazendo quatro pontos baixos. Agora eu vou vir aqui. Onde nós iniciamos. Vou fazer... Um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui. Um ponto baixíssimo. Até chegar aqui. Entre um espacinho e outro. Nesse meinho aqui. Vou fazer mais um ponto baixíssimo. E vou subir agora. Três correntinhas. Fiz aqui as três correntinhas. Agora eu vou. Fazer aqui dentro. Mais dois pontos altos. Fiquei aqui com um bloquinho de três pontos altos. Contando com as três correntinhas. Vou fazer uma... Duas correntinhas de separação. Vou vir aqui no próximo espacinho. E vou fazer... Mais um bloquinho de três pontos altos. Fiz mais um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou vir no próximo espacinho. E vou fazer... Mais um bloquinho de três pontos altos. Fiz aqui mais um bloquinho de três pontos altos. Já temos três. Duas correntinhas de separação. Aí venho no seguinte espacinho. Entro um bloquinho e outro. E faço mais um bloquinho de três pontos altos. E vai ficando assim. Um bloquinho de três pontos altos separado por duas correntinhas. E nós vamos fazer assim a volta toda do nosso potinho. Em cada espacinho desse, nós vamos fazer um bloquinho de três pontos altos separado por duas correntinhas. A gente vai fazendo em cada espacinho. Um bloquinho de três pontos altos separado por duas correntinhas. Na volta toda. Quando chegar aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Onde nós iniciamos. E vamos repetir tudo de novo. Fazendo um bloquinho de três pontos altos separado por duas correntinhas. Vamos fazer essa repetição aqui por cinco vezes. Eu vou fazer as minhas cinco carreiras. E volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Já fiz as minhas cinco carreiras. Pra vocês verem aí, ó. Que é só repetição. Fiz aqui. Cinco carreiras. De bloquinho de três pontos altos separado por duas correntinhas. Já tô aqui com cinco carreiras. Aí, nós vamos fazer agora. Fazer aqui. Três correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar dentro desses espacinhos aqui. A gente trabalhou aqui dentro dos espacinhos. Sem pular nenhum. E agora, vamos trabalhar aqui. Só que aqui, a gente vai fazer diferente. Eu levantei aqui três correntinhas. Vou vir aqui dentro do espacinho. Vou fazer... Mais um ponto alto. Fiquei com dois. Mais um ponto alto. Fiquei com três. Vou fazer duas correntinhas de separação. E vou fazer mais três pontos altos. Agora, nós vamos fazer... Leque em toda a volta. Fiz aqui um leque. Não vou fazer correntinha de separação nem nada. Já vou vir no próximo. E vou fazer mais um leque. Um leque de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. E três pontos altos. Fiz duas correntinhas. E fiz mais três pontos altos. Fiz aqui mais um leque. Já fiz aqui três leques. Agora, nós vamos fazer assim a volta toda do nosso potinho. Por toda a volta. Em cada espacinho desse, nós vamos fazer um leque. Eu vou fazer os meus. E eu volto aqui com vocês. Fiz aqui o meu leque. Na volta toda. Como vocês podem ver. Fiz aqui já o último leque. Vamos vir aqui no primeiro leque que nós iniciamos. Nas três correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou dar uma correntinha. Vou cortar. Agora, eu vou queimar aqui. Tá pronto. Agora, aqui nós vamos fazer o acabamento. Como eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz com lilás. Em toda a volta eu fiz ponto baixo. Pra ficar assim. Parecendo uma flor. Esse acabamento fica bem legal. Agora, aqui se vocês quiserem. Vocês podem usar a mesma cor. Pra tá fazendo o acabamento. Vou fazer o meu aqui com a linha preta. Vou vir aqui. Dentro desse espacinho. Pode ser dentro de qualquer espacinho. Porque nós vamos seguir a volta toda. Não vai dar diferença. Vou prender aqui a minha linha. Vou vir aqui. Laçar ela. Puxar. Eu vou vir no próximo ponto. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou seguir a volta toda. Fazendo. Ponto baixo. Onde nós fizemos duas correntinhas de separação. Que é o meio do leque. A gente faz dois pontos baixos. E vai seguindo. Fazendo. Ponto baixo. Na volta toda. Do nosso leque. Chegou aqui dentro do espacinho. Do leque. Que é duas correntinhas. A gente faz dois pontos baixos. E aqui nós vai seguindo. Fazendo ponto baixo. Pode ver que ele vai dando. Como se fosse um franzidinho. Fica muito lindo. Quando a gente fechar. O nosso porta-treco. Fica bem bonito. Eu vou fazer aqui. Os meus pontos baixos. Na volta toda. E quando eu terminar. Os meus. Eu volto com vocês. Para a gente continuar. Voltei aqui com vocês. Já fiz aqui a volta toda. De ponto baixo. Já arrematei aqui o meu. Não tem segredo. Só fazendo ponto baixo. Quando chegar no primeiro. Que a gente fez. Um ponto baixíssimo. Dá uma correntinha. Corta. E arremata o fio. O meu já está aqui pronto. Ficou assim. Vou reservar ele aqui. E agora. Vou mostrar para vocês. A florzinha. Nós vamos usar para aplicar. Se vocês quiserem usar ela. Lá no canal. Aqui né. No canal. Ela está. Assim. Ela está com essas argolinhas. De acabamento. Que eu deixei. A espera. Para que a gente está. Colocando as nossas folhas. Já adiantei aqui o meu. Coloquei as folhas. Mas eu vou mostrar para vocês. Como foi o que eu fiz. Que é para vocês estar usando. Se vocês quiserem aplicar aqui ó. No pote de vocês. Com as folhinhas. Peguei aqui. O meu fio verde. Se vocês quiserem fazer as folhinhas. Vou ensinar aqui para vocês. Senão vocês podem. Deixar assim. Ou fazer mais uma camada. Para ela ficar maior. Só vocês vêm aqui. E fazer uma, duas, três correntinhas. Aí vamos laçar a linha duas vezes na agulha. Porque ela foi feita com ponto alto duplo. Aí vem aqui e faço. Um ponto alto duplo. Dois. Três pontos altos duplo. Contando com as três correntinhas. Temos quatro. Aí faço uma. Duas correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Fiz um picô. Aí laço novamente. E aqui vou fazer. Tudo de novo. Dois. Três. Uma, duas, três correntinhas. Aí aqui um ponto baixo. Fiz aqui a primeira folhinha. Aí novamente a gente vai repetir. Uma, duas, três correntinhas. Laço a linha duas vezes na agulha. E aqui a gente repete tudo de novo. E se vocês quiserem fazer só duas folhinhas. Vocês deixam essa aqui. Vocês arrematam. Aí vem para a argolinha do outro lado. E faz a outra folhinha aqui. Como eu fiz essa aqui. Fiz uma desse lado e outra desse lado. Mas aí vai ficando diferente. Essa aqui eu já fiz. Na volta toda. São várias opções. E fica diferente. No amarelo eu fiz com duas. Apliquei duas flores. E aqui eu não fiz verde. Fiz branco. Já ficou diferente. Aí aí vocês vão fazendo vários. Porta treco diferente. Voltando aqui. Vamos repetir. Fiz aqui o primeiro ponto alto. Contando com as duas. Com as três correntinhas. Temos dois. Temos três. Agora temos quatro. Aí faz uma. Duas correntinhas. Volta na primeira. Faz um ponto baixo. Fiz o picô. Laça a linha duas vezes na agulha. E repete tudo de novo. E assim vocês vão fazendo. A volta toda. Em toda a argolinha. Aí ela vai ficar assim. Pra vocês aplicarem. Aí aqui eu fiz. Um cordão. Com 150 correntinhas. Aí eu vou passar aqui ó. Vou vir aqui. Nessa última carreira aqui. E vou passar aqui o meu cordão. Normal. Vocês vão passando assim ó. Passa por cima. Vai. Lá atrás. Puxa. E vem aqui dentro. E assim a gente vai passando a volta toda. Eu vou passar aqui. E volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Já passei ó. Meu cordão aqui ó. Ficou assim. Aí aqui é só dar um laço. Se vocês quiserem colocar as pérolas aqui na pontinha. Vocês colocam. É só costurar. Nesses aqui eu não. Eu não costurei. Porque eu só tenho essas menores. Mas se vocês quiserem. Aí aqui é só dar um lacinho. E agora venho aqui. Onde tem esses furinhos. Que eu mostrei pra vocês. E costura a nossa flor. Aqui em cima. No caso. O meu eu não vou costurar a flor. Que eu já fiz dois com a flor. Eu vou. No meu eu vou aplicar. Esta mini. Também é mais uma opção. Por isso é importante vocês assistirem o vídeo até o final. Que eu vou aplicar aqui no meu esta flor. Que eu vou estar fazendo. Um conjuntinho. Com estas mini. Já tem ela aí no canal. Eu vou deixar o link pra vocês. Porque se vocês quiserem aplicar. A mini vocês aplicam. Se vocês quiserem aplicar. A flor também vocês aplicam. Vai ficar. Muito bonito. Aí aqui eu vou costurar. A minha mini aqui. A única diferença que tem aqui nessa. Que não tem no canal. É o olhinho que eu colei. Esses olhinhos móveis aqui. Só pra dar uma diferença. Uma diferenciadazinha. Mas aí vocês. Fazem. Eu vou costurar aqui. Eu vou costurar fora do vídeo. Porque eu não tenho como costurar. Com vocês. Que o espaço que eu tenho aqui. Ele é pequeno. Mas é simples. É só vocês. Vocês abrem aqui ó. Coloca a agulha de vocês. Com a mesma cor de linha. Que vocês vão costurar aqui. Pra não aparecer. Vocês colocam por dentro aqui ó. Coloca a mão aqui ó. Vocês vem aqui. Passa aqui por dentro do furinho ó. Vocês pegam aqui a aplicação de vocês. Passa aqui a linha. Centraliza bem aqui. E aqui ó. Só puxar. Só puxar. Aí vocês. Coloca a agulha de vocês aqui em cima. Aí vocês procuram. Se tá o furinho. Se vocês conseguirem. Furar também. Com a agulha. Também dá certo. Aí vocês colocam a mão por dentro. Puxa assim ó. E aí vocês vão. Prendendo ela aqui. Tá vendo aí ó. Aqui. E vai costurando aqui. Vocês vão olhando onde tá o furinho. E vai costurando. Eu vou costurar a minha. E eu volto agora com vocês. Com ela pronta. Tá vendo ó. Tá quase pronta aqui. Vou dar só um pontinho. E volto com ela pronta. Vou mostrar pra vocês. Pronto pessoal. Terminei. Ficou assim. O nosso porta treco. Da mini. E eu aproveitei. Fiz o Mickey também. E ficou muito lindo. Gostei. Espero que vocês tenham gostado. De mais esta aulinha. Se vocês gostou. Deixem aí nos comentários. Pra mim. Que eu estarei respondendo. O comentário de vocês. Espero que vocês entendam. Fale pra mim aí. O que vocês achou. E obrigado por tudo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.